Como que as empresas estão se preparando para enfrentar essa jornada do Big Data? Hoje nós vivemos uma revolução total da informação. Semelhante a revoluções anteriores, como a revolução industrial, hoje no nosso mundo dos negócios, no mundo corporativo, vivemos a revolução da informação. Todos os dados e informações coletadas fazem com que eu proporcione uma melhor experiência para o meu cliente. O Big Data vem justamente ao encontro desta iniciativa de coletar informações e proporcionar uma melhor visualização, uma melhor experiência do tratamento de um cliente dentro da minha empresa nos diversos canais de acesso. Hoje o nosso cliente proporciona acesso em diversos canais. A empresa hoje deve enxergar este cliente como único dentro da sua empresa, independente do canal de acesso e ter as informações consolidadas em tempo para poder tratar este cliente da maneira adequada e proporcionar uma experiência melhor para ele nesses diversos canais de acesso. E o Big Data vem justamente ao encontro destas iniciativas. Como é que fica a relação entre a área de negócios e a área de TI nesse momento em que ter o dado, mais do que ter o dado armazenado, o mais importante é extrair valor desse dado? Exatamente, hoje você tem uma sobreposição de iniciativas. Hoje você não tem, como alguns anos atrás, uma diferenciação tão grande entre a área de tecnologia com a área de negócio. Hoje, dado a evolução que nós temos da tecnologia e esta revolução da informação, essas áreas se sobreimpõem. E hoje todos estão buscando trazer valor dessa informação. Desta forma, proporcionar um valor e confiar nas informações é o grande desafio das corporações. Como você pode confiar e tomar as suas decisões baseado nas informações que você dispõe? E aí eu estou falando de informações completas, informações de dentro da empresa, das organizações, e sobretudo fora das organizações. Hoje se tem estudos que mostram que 60% das informações vem de fora das organizações. Então eu preciso consolidar isto com grande velocidade, consolidar com grande, confiar nessas informações, e a partir disso estabelecer uma estratégia para poder me diferenciar da minha competição, que está cada vez mais acirrada no mundo corporativo. E falta profissional que tenha capacidade para entender o que esse dado quer dizer? Sem dúvida. Hoje nós estamos iniciando esta jornada. Existem já vários profissionais que, com as informações que nós chamamos de estruturadas, já estão razoavelmente treinados nesse tipo de extração de valor e proporcionar essa experiência. O que ocorre é que agora, com esta revolução da informação, a quantidade de informações, e sobretudo informações não estruturadas, informações de mídias sociais, informações coletadas das coisas, hoje se fala muito de internet e das coisas que são uma fonte de informação muito importante, você tem que aprender a extrair informação desse conjunto de dados disponíveis. Então é super importante você ter um treinamento, isso é uma jornada, você não consegue iniciar isto de uma forma imediata e já extrair informações a partir disso. Esta é uma jornada na qual você inicia num departamento, numa área, e expande isto para as determinadas áreas, sempre levando em consideração três grandes pilares, que são a integração da informação, a veracidade da informação e a governança da informação, para você ter confiança, e sobretudo a segurança da informação, como você pode tratar esta informação segura, já que hoje a informação dentro da organização é um ativo tão importante quanto os ativos financeiros dessa organização. E esse cenário, como é que você avalia o estágio de adoção do Big Data hoje no Brasil? Nós estamos iniciando esta jornada, nós temos vários exemplos de empresas que estão já iniciando projetos, iniciando estudos, de novo, com um pequeno piloto, com uma pequena informação, e descobrindo como extrair valor dessa informação. Mas todos eles se debatem na qualificação de como trazer valor a partir dessa informação coletada. Eu tenho muita informação, como eu disse, e qual é o desafio? Qual dessas informações são importantes e trazem valor, e me proporcionam um diferencial competitivo em relação à minha competição? O Big Data vai além da planilha, e é essa a mudança de paradigma que tem que acontecer? Totalmente, totalmente de acordo. Realmente ele vai além da planilha, ele hoje está cada vez mais difundido nas empresas, e hoje se você pegar no mercado latino-americano e no mercado brasileiro, pouco mais, talvez 70% das grandes e médias empresas já têm iniciativas com Big Data, no sentido de, ou através de um piloto já em produção, ou através de estudos para saber como se diferenciar e como tornar a experiência com seu cliente melhor nos diversos canais de acesso.